Projeto Boneco de Neve 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 E aí E aí E aí E aí E aí Um prosto e você morou. E aí, vai fazer coisa nova. Falei. É? Tá? É! Oi? É, já tá até a cabana. Tá. Tá bom. É. Os caras aqui da coisa... Não, os caras aqui estão... Já tem aqui tudo. O motorzinho. O motorzinho. Ó. Não, só ia ligar aqui na frente do carro. É a técnica, não é só ligar aqui na passagem. Tá? Ah, tá fazendo aqui um snowman. Não é mesmo. É, balanço, tchau. Agora tem que ver a mãe. Não vou ouvir do que tá com o seu orelhão de fora. Agora fica até a mãe dele. Vai, olha. É, a filha também. Não ocupa, como é que faz com o orelhão? Olha, a gente usa o botão. É? É. Tem um monte de botão lá dentro de algum lugar. Mas não tem botão, veja. Não tem que ter o cabelo, não. E é. Vai. Olha aqui da maçã. Tem pedacinha. Pega uma chapinha de... Não tem tampa de raio aqui, não? É. Olha. Olha o outro. Não, né? Ele tem 4 botões. A gente vai fazer outro? Vamos fazer óleo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não o que é isso aí? Não tem a minha equipe! Não é isso aí, vai ser completo! Não, 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 não... Não, 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 não!